Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos ao canal Papo no Volante! Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Vanessa, e para todos os volanters. Um abraço também para os outros integrantes da sua família, porque Família Unida assiste ao canal Papo no Volante, todo mundo junto. Então, um abração para sua irmã Natália, um abraço para sua mãe, a Dona Sandra, e um abraço para o seu pai, o Sr. Hélio. Então, muito obrigado por ter enviado esse vídeo e pela audiência aqui no canal. E olha só que cena bonita à esquerda, os raios solares passando aí por uma fresta que havia no meio desse céu cheio de nuvens. Que espetáculo da natureza, né? Vamos apreciar um pouco, porque vale a pena. E o vídeo de hoje vai ser num bairro incrível, o bairro do Paraíso. Hoje é dia 19 de junho de 2021 e agora são exatamente 4 horas e 18 minutos. E o meu Instagram é o Papo no Volante. Me segue lá se você quiser saber o que eu estou fazendo agora, que vídeos que eu vou filmar, que vídeos que eu estou editando, e você também me ajuda a escolher os próximos vídeos que entrarão no ar aqui no canal. E olha, o dia está rendendo hoje, hein? De manhã fiz um vídeo lá na Zona Norte que já está aqui no canal. E para me ajudar nas cenas laterais, olha quem que eu trouxe aqui. A gente está com uma carona aqui. Mas ela não ajuda, não. Ela só fica no celular. Pois é, quis vir no passeio, vai ter que ajudar. Vai segurar a câmera lateral e mostrar para você aqui alguns detalhes. Como, por exemplo, esse daqui. Estamos passando em frente à Assembleia Legislativa. Sabe quem que trabalha aí? Aquelas pessoas que estão defendendo o nosso bem. Pois é, os políticos, né? E aqui, olha só que coisa interessante. Está vendo esse guindaste aí em cima? Está segurando o quê? Um restaurante. Pois é, pasmem. Tem gente que paga... Eu pagaria também. Tem gente que paga para subir, ficar aí não sei a quantos metros de altura e almoçar com as perninhas tudo balançando para baixo. É uma experiência gastronômica, num lugar super bonito. Num dia um pouco frio hoje. Mas pelo menos está um dia bonito. Olha só o nome. Dinner in the Sky. Interessante, né? Gostaria de ter essa experiência. Mas não com criança pequena, né? De dois anos, né? Ia ser muito estressante controlar e entreter uma criança naquela altura. Ia ser um pouco difícil. E o Paraíso é um bairro que eu gosto bastante porque eu passei a minha infância e a minha adolescência nesse bairro. Na verdade, o Paraíso é um bairro bem pequeno. Eu vou colocar aqui o mapa na tela para você poder ver o que oficialmente é o Paraíso. Porém, você sabe, né? As pessoas tendem a simplificar as coisas e expandirem os bairros. Sabe aquela história de quem mora no recreio fala que mora na Barra? Quem mora em Campo Belo fala que mora em Moema? Quem mora na Vila Alexandria fala que mora na Vila Mascote? E quem mora na Bela Vista fala que mora no Paraíso também? Então, na verdade, eu morava na Bela Vista. Mas só fui descobrir isso com o Google Maps que me disse que o Paraíso é só essa faixa aqui retangular que você está vendo aí na tela. E eu andei muito por essa região por causa do Parque do Ibirapuera, por causa desse clube que tem aí na frente que se chama Círculo Militar de São Paulo. O meu tio e o meu avô eram do exército. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a escolha do meu pai de querer se associar a esse clube. Então, enquanto eles moravam em São Paulo comigo, eles eram sócios e eu frequentei um pouco esse clube. Me arrependo de não ter frequentado mais. O que eu fazia aqui? Fazia aula de tênis. Tem umas quadras logo aí à direita. Dá para ver o todo azul aí, a cobertura das quadras. Tem uma piscina aqui à esquerda. Não sei se vai dar para ver o trampolim da piscina. Será que dá para ver? Tem uma academia. Então, com 16, 17 anos, eu fazia um pouco de musculação aí. A academia é em cima de um barbeiro. Então, dava para aproveitar aí e cortar o cabelo. E aqui eu queria que você visse esses prédios aqui. São alguns dos prédios mais caros aqui da região. Por quê? Porque eles estão de frente para o Parque do Ibirapuera. É uma vista linda. E agora eu quis colocar a máscara aqui porque eu quero perguntar uma coisa aqui para esse flanelinha. Eu simplesmente pedi para ele me dizer o nome de um famoso que mora nesses prédios. Sabe quem que ele falou? A Mauri Jr. Mas aí a gente não sabe, né? Se ele mora realmente aí, se ele já se mudou, se ele mora em Las Vegas, se aqui é só um apartamento dele para quando ele está no Brasil. Enfim, vocês que são mais ligados às celebridades, que não é o meu caso, coloquem aí nos comentários. É porque muita gente nos comentários me pergunta, ou me pede, né? Passa lá na casa de não sei quem. Faz um tour pelas ruas onde moram os famosos. Eu até posso fazer, mas me manda os endereços aí dessas pessoas, porque não é muito a minha praia as celebridades. Eu mal ligo, eu mal assisto televisão. Então, voltando a falar aqui da região, frequentei então esse clube. Hoje não sou mais sócio. Eu subi muito de bicicleta à rua Abílio Soares, até a região da Paulista, voltando desse clube. Eu morava lá do lado do shopping Paulista. E como eu estudei no colégio Maria Imaculada, que fica também no comecinho da Paulista, eu tinha muitos amigos que moravam nessa região. Então, a cada rua que eu passo aqui, eu lembro de algum amigo, alguma festa que teve no salão de festas do prédio. É, porque na década de 80, as famílias faziam as festas, os aniversários, nos próprios salões de festas dos prédios. É que hoje em dia, a gente vê tanta opção de buffet infantil, tão bem organizado, que os pais não têm nenhum trabalho. Mas naquela época não tinha tantos bufês assim. Hoje em dia tem coisas muito sofisticadas, né? Bufês infantis com... Brinquedões, com escorregador, com sala de jogos, com campinhos de futebol, com... Até com aqueles brinquedos de parque, de diversões mesmo, aquelas cadeirinhas que sobem e que descem. Mas olha só à direita, que prédio bonito. É o icônico prédio da IBM, aqui da Rua Tutóia. E a gente vai mostrar esse prédio também visto de cima. Fica até o final, porque hoje tem as mais belas cenas de drone que a gente já colocou aqui em algum vídeo do canal. O Denis, da Volp Imagens, que é quem nos cedeu essas imagens aqui para o canal. Hoje ele estava inspiradíssimo. Olha as imagens que ele fez no final desse vídeo. E agora, eu queria dar um recado. Se você está assistindo a esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se já, senão você vai perder os próximos vídeos que eu colocar no canal. Tem muito bairro interessante e muito passeio ainda por vir. Uma outra recordação que eu tenho de infância é a esquerda, que tem o Comando do Sudeste e na época tinha o Primeiro Batalhão da Polícia do Exército. Foi aí que eu me alistei. Com 18 anos, tive que vir aí fazer toda aquela triagem, fazer exame médico, prova, para no final das contas te dispensarem por excesso de contingente. Não que eu quisesse ter servido, porque afinal, eu estava estudando e preferia manter, continuar os meus estudos, né? Não ter um ano de atraso aí. E olha só, eu quis destacar esse supermercado, o Yaya, porque ele é super tradicional aqui no bairro. Nem sabia que ele ainda existia. E olha, ele está sobrevivendo a diversas marcas grandes, como por exemplo, pão de açúcar, carrefour. O Yaya, eu acho que tem um espaço no coração aqui dos habitantes aqui do paraíso. Se você é do bairro, conta aí qual que é a sua experiência positiva, imagino eu, com o supermercado Yaya. Uma coisa que você vai reparar ao longo desse vídeo é que existem muitos prédios da década de 70, 80, alguns mais antigos, claro, mas também eles estão assim bem mesclados com alguns prédios novos. E uma coisa que eu me surpreendi, apesar de não ter terrenos muito grandes aqui, tem muitos lançamentos imobiliários aqui na região. Ali na frente é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Vou até deixar um card aqui no vídeo para você poder acompanhar todo o trajeto que eu fiz lá de baixo do Parque do Ibirapuera até o centro da cidade de São Paulo, passando na região da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Entrei agora na Rua Manuel da Nóbrega e aqui é uma subidinha puxada, viu? No vídeo não dá para vocês terem a real dimensão da inclinação dessa subida, mas é uma subidinha boa, viu? Imagina a pé aqui. E esse caminho eu fazia bastante quando eu trabalhava na Vila Olímpia e morava no Paraíso. Era praticamente o meu caminho de volta todo dia. Quando eu queria fugir do trânsito, por exemplo, da Abílio Soares. E a Brigadeiro Luiz Antônio, que é a avenida que está paralela a nós aqui à esquerda, é o limite do bairro do Paraíso. Então, até a Brigadeiro e a Paraíso, passou a Brigadeiro aqui à esquerda, entraria no bairro dos Jardins. E se eu continuar reto aqui nessa rua até o final dela, eu chegaria na Avenida Paulista. Hoje, eu não vou até a Avenida Paulista, eu vou entrar à direita uma rua antes, na Alameda Santos. Já tem um monte de vídeo da Avenida Paulista no canal. Tem vídeo da Avenida Paulista com narração, vídeo sem narração, vídeo à noite. Tem até vídeo na chuva. Queria agora aproveitar esse momento para agradecer aos apoiadores do canal. São os copilotos e os caronas. São pessoas que resolveram demonstrar a sua gratidão pelo canal Papo no Volante. Um abração, então, para o Tatsuya, para o Sérgio, para o Wendel, para a Alicia, para o Arlindo, para o Marcelo, para o Alexandre, para o Hermes, para o Luiz Carneiro, para o Sidney, para o Luiz Felipe, para o Carlo, para o Henrique, para o Luiz Concordias, para o Edson, para o Matt e para a Juliana. Um abração também para todos os caronas que vão aparecer aí na tela. Muito obrigado, vocês ajudam ao canal Papo no Volante crescer cada vez mais rápido. O apoio de vocês é super importante. Se você quiser saber como que também você pode se tornar um membro do canal, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Estamos aqui agora na Alameda Santos, queria destacar o hotel aqui à esquerda. Esse hotel nunca estive, mas quando um tio meu veio para São Paulo ele se hospedou aí. Então, é um hotel que não deve ser caro, um custo-benefício muito bom se você quer simplesmente passar um final de semana ou você precisa vir para um evento e você não quer muito luxo, você só quer um lugar para dormir e tomar um café da manhã pode ser uma opção. Aliás, na Alameda Santos você vai encontrar boas opções de hotéis. E se for para fazer uma comparação entre Moema e Paraíso, os dois bairros têm algumas semelhanças. São bairros bem residenciais. Se por acaso a gente fizesse uma pausa aqui nesse vídeo, congelasse a imagem e perguntasse para alguém que bairro que é esse? É Moema? Capaz da pessoa falar que sim. É muito parecido a paisagem é muito parecida. Os prédios, alguns prédios antigos, contrastando com prédios mais novos, mais modernos. Mas, tem algumas diferenças. Por exemplo, em Moema você tem muito mais restaurantes e lojas. Aqui parece que é só prédio residencial, né? Não tem lojinhas, não tem restaurantes, tem alguns, mas não tantos quanto Moema. Deixa eu ligar a câmera móvel para eu poder mostrar para você alguns detalhes a mais aqui desses prédios. Existem alguns prédios aqui de alto padrão muito bonitos. A gente já vai chegar em alguns deles. E é claro que a região mais valorizada aonde tem os prédios mais caros é aquela região que está mais próxima ao Parque do Ibirapuera. aqui a gente vai ver alguns prédios. Eu gosto desse estilo aqui de prédio. Bonito, né? E tem mais um aqui na frente. Olha esse com um jardim na frente. Se eu não me engano, tinha um amigo da minha irmã que morava não sei se foi nesse prédio que ele morou o René. Então, se um dia René você estiver assistindo ao canal Papo no Volante e estiver revendo o seu bairro do Paraíso sou eu o irmão da Andréia que está narrando aqui esse vídeo para você. Olha esse prédio que bonito aí da direita da esquina. Eu não sei se eu falei no meu canal se eu falei anteriormente mas eu tenho uma irmã que ela é sete anos mais velha do que eu. Então, nós dois estudávamos na mesma escola que fica aqui perto. Ou seja, existiam os amigos da minha irmã e os meus amigos e todo mundo morava nessa região. Então, tinha muita gente que morava muita gente conhecida que morava nesses prédios da região. Casa eu acho que não tinha ninguém que morava em casa aqui no paraíso. É porque no paraíso não tem tanta casa. Olha esse prédio aí à direita que bonito. E tem uns prédios pequenininhos, né? De três andares. É um contraste, né? À direita tem uma viela que se você atravessar você chega lá na Abílio Soares bem pertinho da Brunela. Quem não conhece a doceria Brunela é uma doceria muito famosa mas a unidade mais famosa era uma unidade que tinha lá no Guarujá na Praia da Enseada. Eu falo um pouco sobre a Brunela no vídeo que eu fiz lá no Guarujá. Se você ainda não assistiu procura aqui no canal Guarujá é um lugar muito bonito. É uma praia uma cidade que tem aqui bem pertinho de São Paulo. Sem trânsito em uma hora você chega na praia e consegue ver o mar. E se você é um volanter se você é um fã do canal Papo no Volante manda o vídeo de abertura para eu colocar no próximo domingo. Faça assim como a Vanessa fez. É só você gravar é só você falar uma simples frase como por exemplo Bom dia boa tarde boa noite seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo no Volante. É só isso. Parece simples né? Mas eu sei que não é. Ainda mais pelo fato de ter a imagem de ser um vídeo. Estamos de volta na rua Carlos Steinen que é onde mora onde morou o amigo da minha irmã o René o René se eu não me engano ele virou produtor de cinema ou fez novelas não sei. E eu moraria novamente no Paraíso sem sombra de dúvidas um bairro bom perto de coisas interessantes como por exemplo a Avenida Paulista perto da 23 de Maio então significa que você tem fácil acesso a outros pontos da cidade porque a Avenida 23 de Maio é também conhecida como Corredor Norte-Sul e é na Avenida 23 de Maio que fica o aeroporto de Congonhas e aqui mais uma recordação de infância aí no primeiro andar desse prédio morava um namoradinho da minha irmã o Flávio e o seu irmão o Tiago então o legal de ter irmão ou irmã na mesma escola é que às vezes coincide dos irmãos também estarem nas mesmas classes deixa eu explicar a minha irmã namorava o Flávio porque eles tinham mais ou menos a mesma idade e na mesma idade que eu tinha o irmão do Flávio que era o Tiago então era legal porque os dois tinham interesse de ir na casa dos amigos que estavam nessa condição um fato mais curioso ainda é que no prédio onde eu morava tinha um colega da minha sala que se chamava Alexandre e vocês sabem que o Sr. Papo se chama Alexandre e esse Alexandre tinha uma irmã e a minha irmã se chama Andréia a irmã desse meu amigo se chamava Andréia também estudava na sala dela e que criatividade dessas mães nasce a Andréia e depois o irmão chama Alexandre interessante e depois mais uma coincidência da vida esse Alexandre eu encontrei com ele no prédio onde eu trabalho ele também começou a trabalhar no mesmo prédio que eu ou seja a gente morou no mesmo prédio quando a gente era criança trabalhamos no mesmo prédio quando adultos então você percebe que até para uma cidade grande como São Paulo coisas assim podem acontecer pode ser que a explicação seja que por mais que a cidade seja grande as pessoas tendem a se fechar naquele seu mundo ou pelo menos terem a maior parte da sua vida frequentando os mesmos lugares não sei bom aqui à esquerda queria mostrar para vocês uma coisa nesse lugar onde hoje tem um prédio mas que algumas árvores se mantiveram ficava a União Cultural Brasil Estados Unidos foi lá que eu estudei inglês e eu não preciso nem falar que hoje em dia saber falar um segundo idioma e de preferência a língua inglesa é fundamental para você conseguir um bom trabalho eu só estou falando isso por dois motivos primeiro que muita gente assiste aos vídeos do canal Papo no Volante porque quer se mudar para São Paulo mas para você se mudar para São Paulo e para você poder arcar com o custo de vida da cidade grande você precisa ter um bom emprego e as empresas dão preferência para os candidatos que falam um segundo idioma principalmente porque muitas dessas empresas são apenas filiais de multinacionais ou então tem algum tipo de relação com empresas estrangeiras então o inglês é muito importante se você quer fazer a sua vida na cidade grande então esse é o primeiro motivo o segundo motivo é que o canal Papo no Volante me permitiu fazer algumas amizades aqui no Instagram e aí eu estava trocando algumas mensagens com um rapaz que é lá de Sergipe e aí ele me falou que ele acabou de se formar e vai fazer uma outra faculdade só dei um conselho para ele faça a sua faculdade mas pense no inglês e eu só estou trabalhando há 21 anos em empresas de RH então se eu fosse você eu ouvia essa dica aqui agora estamos na Alameda Santos e atravessamos a Rafael de Barros e estamos agora na Cubatão na Rafael de Barros tem um restaurante árabe que é sensacional vale a pena num domingo num sábado dar uma passada nesse restaurante que fica bem no comecinho da Rafael de Barros ali na frente você está vendo parte do hospital do coração o Agacor já vinha aí algumas vezes fazer checkups e atrás desse hospital tem a Avenida Bernardino de Campos que vira Avenida Paulista e olha só que interessante essa passarela que liga um lado do hospital ao novo prédio que fizeram para esse hospital bom e aqui a gente vai fazer uma parada uma pausa porque a gente vai pegar um café aqui na Starbucks muitas vezes quando eu venho aqui eu dou sorte de achar uma vaga aqui nessa região mas aí com a caminhonete não sei se vai ser tão fácil assim achar uma vaga já que eu não vou sair do carro eu vou dar uma encostada aqui e aí enquanto a papete vai buscar os nossos cafés eu fico aqui no carro e aí eu aproveito esse momento para soltar as imagens de drone então vamos enquanto o café não ficar pronto vamos apreciar a cidade sob um outro ângulo uma coisa boa do paraíso é que você consegue fazer muitas coisas a pé e um diferencial é que tem muitos hospitais aqui nessa região tem o hospital do coração aí na frente tem o hospital beneficência portuguesa tem o hospital oswaldo cruz tem o hospital santa catarina tem o hospital e maternidade santa joana enfim aqui você está bem servido de hospitais e consequentemente de farmácias também vai lá senhora papo vai lá buscar um café para a gente você quer alguma coisa? Starbucks? eu estou enchendo não tutu está dormindo você viu está bonzinho lá dormindo então enquanto ela busca o café para a gente vamos ver algumas imagens aqui da Volpi imagens e só uma observação o Denis gravou essas imagens no domingo anterior não foi no mesmo dia eu até estava com ele no mesmo dia mas as minhas imagens a minha filmagem deu problema a minha câmera estava com o ajuste errado então eu tive que voltar aqui para refazer o dia que ele gravou estava um pouco mais ensolarado e aqui o que você pode ver à direita Hotel Pullman da Rede Accor excelente hotel se você quiser se hospedar em São Paulo em grande estilo à esquerda aquele prédio icônico da IBM que eu falei e essa avenida que você está vendo embaixo é a Avenida 23 de Maio importante mencionar que o paraíso fica à esquerda da avenida para a direita já é o bairro de Vila Mariana e o Denis pacientemente vai levar o drone até lá em cima é impressionante ver essas imagens e olhar que lá no horizonte você ainda vê prédios olha a grandiosidade dessa cidade eu nunca vou me cansar de falar isso vendo essas imagens que o Denis faz e essa antena aqui essa antena aí à esquerda é a antena do prédio da Unip eu já falei sobre ela no vídeo que eu fiz da aclimação se eu não me engano são mais de 160 vídeos então às vezes eu posso esquecer alguma coisa aí na frente dá pra ver o centro cultural de São Paulo e continuando esse giro a gente vai ficar alinhado com a avenida paulista olha só que legal você consegue agora ver a avenida paulista algumas antenas que estão localizadas na avenida paulista e agora ele continua o giro pra gente finalmente descer novamente olhando esse carro aí na segunda faixa aí embaixo parece que o drone tá na mesma velocidade que ele né tá rápido novamente o prédio da IBM agora olhando de um outro lado meu padrinho trabalhou aí na IBM a vida inteira praticamente ah e eu tive um grande amigo o Tiago um outro Tiago não é aquele Tiago que era irmão do namorado da minha irmã não mas eu tive um amigo Tiago que ele morava no Brooklyn e ele estudava aqui no Marinho Imaculada por quê? porque o pai dele trabalhava na IBM então era só pra escola ficar perto do caminho do trabalho do pai bem pensado e aqui são imagens de bônus tá o Ibirapuera ele não fica no paraíso mas como estávamos aqui por que não mostrar o Ibirapuera a Assembleia Legislativa e esse guindaste que você tá vendo aí é o guindaste que eleva aquele restaurante que a gente viu no começo do vídeo e aí no meio você consegue ver essa cúpula isso aí é o ginásio do Ibirapuera e agora aqui à esquerda essa avenida que sobe até a Avenida Paulista é a famosa Brigadeiro Luiz Antônio mais umas imagens aqui do complexo esportivo aqui do Ibirapuera parece um pouco abandonado né o que vocês acharam o nosso piloto de drone ele não se superou nessas imagens não foram belas as imagens pois é foi o tempo do nosso café chegar vamos ver se tudo deu certo se tem café pra todo mundo e se você assistiu ao vídeo até aqui se você ouviu a narração eu queria que você colocasse uma frase nos comentários é só um jeito divertido pra eu ver quem realmente ouviu a narração coloca nos comentários não vai ser uma frase hoje vai ser só uma palavra café e aí você pode dizer qualquer coisa se você gosta se você não gosta se você vive sem se você não vive sem e o Tutu acordou deixa eu ver se tá tudo certinho cadê meu café cadê meu café cadê hum meu café caputino do o frappuccino do Matheus e mais um outro um copinho extra Tutu bebe café também só um pouquinho só um golinho se a criança já é agitada imagina com café então mas o vídeo não acabou ainda vamos continuar aqui porque eu posso mostrar mais uma parte aqui do paraíso um outro grande diferencial de morar no paraíso é que você tem o parque do Ibirapuera bem pertinho de você não precisa nem ir de carro nem pegar um Uber você já vai aquecendo correndo caminhando até o parque e isso é muito bom né essa região também tem bastante seguradoras viu tem alguns bancos na Avenida Paulista mas nessa região aqui tem algumas seguradoras também então agora vou pegar a desembargador Eliseu Guilherme e dirigir em direção à Avenida 23 de Maio a gente vai passar mais uma vez na frente da Starbucks e na época que eu morava aqui no paraíso não tinha Starbucks não existia ainda Starbucks no Brasil aqui à esquerda nessa casa da esquina no primeiro andar tinha uma escola de Taekwondo Taekwondo pra quem não sabe é a luta ué será que era nessa esquina ah não era aqui não eu acho que era na outra esquina tá vendo faz tanto tempo que eu não venho aqui que que a memória me falha mas tinha uma academia de Taekwondo então eu fazia Taekwondo quando era adolescente aí à esquerda nesse prédio morava um outro amigo meu o Jacó mas perdemos o contato também eu acho que o fato de eu ter saído dessa escola na oitava série pra fazer o colegial técnico me afastou um pouco dessa turma e acabei perdendo o contato infelizmente e o paraíso é um bairro seguro? eu diria que ele é tão seguro quanto Moema mas que mesmo no paraíso e mesmo em Moema você precisa ficar atento às dicas de segurança que são válidas pra qualquer cidade a principal delas no meu ponto de vista é não ficar dando bobeira à noite à esquerda nesse prédio azulzinho morava um outro amigo meu Fernando foi muito bom andar nesse bairro muito bom rever algumas ruas que eu frequentei bastante na minha infância eu agradeço a vocês por terem pedido o bairro do paraíso porque assim como vocês aí do outro lado vocês estão aí confortavelmente instalados nas suas camas quase pegando no sono né tem gente que que diz que o canal Papo no Volante serve até para elas dormirem mas assim como vocês tem um tipo de prazer eu também a recíproca é verdadeira eu também tenho prazer em conhecer e rever alguns lugares uma pausa aqui uma notícia muito triste à direita tinha um hotel que se chamava Matsubara um hotel que atraia bastante o público oriental japoneses chineses mas infelizmente fiquei sabendo que ele fechou assim como cerca de 20 hotéis mais de 20 hotéis na cidade de São Paulo fecharam durante a pandemia pela falta de público né mas olha quando o turismo voltar em São Paulo aí vai ser um Deus nos acuda aí pra achar vaga pra tanta gente pra achar quartos de hotéis disponíveis e em preços razoáveis porque eu sou daqueles que acreditam que depois da crise virá um boom de consumo muito grande ou seja tem uma demanda reprimida de muita gente que não estava saindo que deixou de comprar muitas coisas e que agora quando todo mundo estiver vacinado vai voltar a vida normal então assim que as coisas voltarem ao normal do ponto de vista de vacinação eu acredito que vai ter um consumo muito grande pena que alguns não sobreviveram a essa crise né mas como eu já disse no vídeo da rua Pamplona desta crise todos sairemos mais fortes agora eu estou entrando na avenida 23 de maio na verdade eu não vou entrar na avenida 23 de maio eu vou ficar nessa faixa lateral porque eu quero levar vocês agora até um pedacinho do parque do Ibirapuera vocês viram esse muro à direita que legal tem uma pintura do Silvio Santos bem bonito volta ao vídeo aí que você vai poder ver isso olha o prédio da IBM aí novamente vimos ele por imagens aéreas e agora estamos passando bem ao lado dele de noite fica bem bonito isso aqui tudo iluminado é bem interessante e você sabe o que significa IBM International Business Machines ou seja uma empresa que fabrica computadores só que já ficou bem para trás a era dos computadores da IBM hoje em dia a IBM tem um outro negócio não é mais fabricar computadores mas oferecer soluções para as empresas não é isso? para você ver como que as grandes empresas também se transformam ali na frente o obelisco do Ibirapuera dos heróis aonde estão alguns restos mortais dos heróis da Revolução de 32 eu falo um pouco da Revolução de 32 no vídeo que eu fiz lá na Avenida 9 de Julho já assistiu esse vídeo? vou deixar um card aqui para você clicar e assistir Fiquei muito lisonjeado outro dia com um comentário que eu recebi de uma professora que que falou que vai usar os vídeos na na aula dela não sei olha cuidado hein aqui é o ponto de vista de um de um profissional de marketing não é de um historiador mas fiquei fiquei feliz com o seu comentário aqui à direita aqui temos o Parque do Ibirapuera e agora eu vou ligar a câmera lateral para mostrar para vocês aonde fica a entrada do obelisco e como que você faz para vir aqui visitar esse lugar então você percebe que tem alguns cones aqui que impedem a entrada normalmente esses cones estão sempre aí então o que que você faz você vai ter que entrar por aqui ó pela saída entra por aqui mas você deve estar se perguntando mas pode fazer isso olha um dia eu vim aí e tinha um policial bem na entrada e eu perguntei para ele posso estacionar aqui aí ele falou assim você vai visitar o local eu falei sim aí ele falou assim ah então você pode é que se eles não colocam aqueles cones todo mundo que vai para o Ibirapuera ou para qualquer outro lugar ia usar aquele espaço lá de estacionamento então se você realmente for visitar o obelisco dá uma perguntada às vezes as regras mudam mas dá uma perguntada assim fica fácil né você tem um local de fácil acesso para estacionar e você não paga nada por que não visitar esse local é muito bonito lá dentro então obrigado pela audiência espero que vocês tenham gostado de conhecer esse vídeo do paraíso com narração porque já tinha um vídeo do paraíso sem narração no canal né e agora eu vou deixar vocês com algumas imagens extras um bônus vou up imagens novamente e agora vamos ver a subida da avenida Brigadeiro Luiz Antônio como essa imagem ficou bonita as cores a iluminação por isso que eu digo foram as melhores imagens do canal deixa um comentário aí no vídeo para o Denis para ele ficar feliz obrigado voo up imagens pelas belíssimas imagens aéreas obrigado aos meus apoiadores aos copilotos e aos caronas e obrigado a todos os outros volanters volanters para quem não sabe são os fãs do canal papo no volante e se você caiu aqui de paraquedas agora se esse é o seu primeiro vídeo lembra de se inscrever senão você vai perder os novos vídeos do canal fico por aqui aquele abraço e até o próximo vídeo tchau tchau